Fala galera, beleza? Seu tio Coz, olha com quem que eu tô aqui Esse aqui é o Lucas, do canal Pingando Óleo Tá aqui visitando a família na Califórnia Veio também fazer conteúdo pro canal dele Se você gosta de carro, é um apaixonado, você tem que conferir Eu vou deixar aqui no link, desse vídeo aqui O vídeo que ele gravou aqui mostrando o Mavelicoso Animal, a Dakota, certo? Vai lá no canal dele, confere, se inscreva, se divirta Se você gosta de carro, você tem que falar com esse cara Lucas, se apresenta aí pra galera Valeu Paulo, Chocoso, gente finíssima Pegamos contatos aí pelos canais Descobri o cara aqui, vim conhecer Eu tenho um canal no YouTube que eu administro lá pelo Brasil Que chama Pingando Óleo E eu venho atrás dessas histórias das pessoas que se conectam Conectam com os carros antigos Aqui no Brasil E eu vou, mano, caçando os negros, tudo quanto é lado E aí achei esse doido aí que tá aqui há anos Vai sair o vídeo no canal aí logo mais Se tiver o link aqui Vai ter o link aí, com certeza Se inscreve lá no Pingando Óleo também Que é só tranqueira Vou deixar aí na descrição também seu Instagram aí pra galera Pra poder conferir Obrigado, tá Beleza? Lucas Valeu pela visita, irmão Satisfação enorme Aproveita as suas férias com sua família Entendeu? E tô ansioso pra ver o conteúdo novo que você tá trazendo aí Logo mais tá no ar Não só o nosso aqui, mas com certeza você vai estar gravando por isso Obrigado, da hora Valeu, um abraço Valeu, mano Obrigado, irmão Tamo junto aí Sucesso também Um abraço Valeu Valeu Tchau